Minha bonequinha Mimí, não sei se eu vi, num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim Mimí, vendo-te aqui e como pude vinho no Brasil não há Tu deves ter fugido de alguma tessarota ou de alguma xícara de chá Tens um vestidinho todo azul, onde um crisantemo sobressai Vendo a gente que de norte a sul É um redradinho azul de vanter fly Mimim, linda Mimim Dos olhos que parecem pintadinhos de ranquim Mimim, não sei se eu vi Num quadro de jangai ou num vaso de peguim Mimim, vendo-te aqui Que como seu divinho no Brasil não há Tu deves ter fugido de alguma ventarola Ou de alguma xícara de chá Mimim, vendo-te aqui Minha bonequinha de cristal Moras dentro do meu coração Como uma lembrança oriental Guardada numa caixa de charão Mimimim, linda Mimim Dos olhos que parecem pintadinhos de ranquim Mimim, não sei se eu vi Num quadro de jangai ou num vaso de peguim Mimim, vendo-te aqui E como seu divinho no Brasil não há Tu deves ter fugido de alguma ventarola Ou de alguma xícara de chá É, pelo menos todos te outram Sempetão Já sua feita Não sei se eu vi Danilo Volta aí Abrir